Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Acredita, Lidinho. Me ajuda. Ah, velho. E o que ele fez depois disso? Isso é louco. Então ele atingiu o AWP na frente da cabeça sem ninguém olhar. Ele atingiu o AWP e matou o cara CT. Ah, sim. Ah, sim. Oh, meu Deus. Ele o atingiu. E ele está indo embora com o AWP. Eu estou começando a ficar nervoso. Não há jeito. Não há jeito. Caden, você não pode ganhar a Pro League assim. Você não pode ganhar a Pro League assim. Não há jeito. Exile's left. 40 segundos e o bomba é na A. Take o tempo, son. Você é para fazer o jogo de sua carreira. Can't. Caden. Ele está pensando em Ramp. Exile, ele só tem o info. Ele só tem o atingiu. Ele tem o atingiu o atingiu o atingiu o atingiu. O líder. Cállando bem sobre o atingiu o atingiu. Ah, não! Você é o atingiu! A Ramp. 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 Galera, estamos fazendo aos poucos, beleza? Preste atenção na hora que o burro percebe que foi enganado. Não está indo não. Ué. Ah, beleza. Não, beleza. Ah, ele é... Nossa! Ele é o burro que foi enganado. Teste. Som. Nossa! Acabou, acabou. Nossa, cara. É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021. Então, chegou a hora de evoluir de verdade. Então, não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps. Aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição. Tomou o varado, com certeza. Volta agora, espertão. Ah, eu não acredito que eu fui irmão. Não é possível, velho. Eu vou matar o plant, pá. Pode ter comido o caminhão. Tá, tá smocado o caminhão. Ele errou a smocada. Amorou o banco. Matei o na smoke. Matou o plant. Não, não matei não. Estou indo para a esquerda. Estou indo para a esquerda. Estou indo para a esquerda aqui em fundo. Default. Default. Tá, vamos esperar o FIPA, vamos esperar o FIPA. Vamos esperar o FIPA, vamos esperar o FIPA. Tá. Mundo clear, vou do clear. Mundo clear. Ó, FIPA, vem. Ó, Alp rua, Alp banheiro ali, ó. Vou tentar varar ele. Varei ele, varei ele. Cego. Nossa, eu achei minha arma. Eu achei minha arma, velho. Ah, fala dele, velho. Vamos juntos, vamos juntos, vamos chegar. Pera, pera, pera. Um, dois, três e foi. Ó. Toma. Ó, aí, ó. Essa aí também vai para a galeria. Essa vai para a fita ali, ó. Essa vai para a fita. Que mentira. Ave Maria, avestruz, mano. Da hora que eu vim vindo, eu falei, certeza que eu limiei esse cara vindo desse jeito. Nossa, eu fui limado. Ele vem rolando. Bora. Bora, vem pro ar, vem pro ar. Tá no redondo da esquerda. Vocês acreditam? Vocês têm fé? Então, pimbó, ó. A pressão tá com sarrafe, velho. Vai! Olha. Nossa, que abalha. Senta a mão, Liminha. Senta a mão. Olha. Também não. Também não. Também não. Nossa, o cara saiu. Eu errei o Smoke Muro. Pegou na mola dos caras. Cuidado. Demorou. Tomei um tiro de alp e meio, velho. Ai, meu Deus! Meu Deus, mano! Entrou Liga. Vou tentar operar, tá? Entrou Liga. Com certeza. Ele vai plantar aqui. Liga entrando. Passando o jungle. Me viu, me viu. Tá, tira a cara, tira a cara, tira a cara. Vamos assistir, vamos assistir. Tira a cara também, não mata, não mata. Ai! Ai, o Valor tá dentro da streama! Ah! O Valor tá dentro da streama! Uau! O quê? O Valor! Ah 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 Acertou o tiro, o Vini O Kadian tá menos um Ah não, ah não Nossa, fala do Kadian Mano, Fer, eu tava fazendo a reflexão esses dias, Fer, que é o seguinte, mano Eu tava pensando que, mano, imagina se nós tivéssemos fechado com o IBR Cara, eu não ia ter a oportunidade de tá furando e fazer outro filho, mano Já pensou por isso, mano, por esse lado? O quanto é barulho Deu tempo Deu tempo de fazer outro filho, mano Deu tempo de fazer outro filho Deu tempo de fazer outro filho, mano E oito voltas e voltas, apostas e apostas, arrombando as portas, descrevendo uma história Calma o tipo no clutch ou rush Sonho no tipo Elon Musk Pra quem duvida, fala fuck Jamais dependa de luck, luck Então me deixe acreditar Deu tempo de fazer outro filho, mano Deu tempo de fazer outro filho, mano